ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Morte do lutador de MMA levanta questionamentos sobre organização de eventos de luta em Manaus. No Belvedere, jovem é morta a facadas pelo companheiro, o motivo ciúmes. Ela deixa uma filha de 3 anos. O trio suspeito de matar 5 pessoas da mesma família em Beruri é preso. Eles invadiram a residência para roubar 14 mil reais. E na orla do Rio Negro, a área de mais de mil metros quadrados é contaminada com material asfáltico. O crime ambiental foi durante tentativa de assalto. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Uma jovem de 22 anos foi morta com 15 facadas desferidas pelo próprio companheiro. O feminicídio aconteceu no conjunto Belvedere e o suspeito está foragido. O choro é de uma mãe que perdeu a filha pelas mãos de um homem que prometeu amá-la e respeitá-la. O crime aconteceu na madrugada de hoje, na casa onde o casal vivia, no conjunto Belvedere, zona centro-oeste de Manaus. A vítima é Tainara da Silva Barbosa, de 22 anos. Ela recebeu 15 facadas desferidas pelo companheiro Bruno Henrique da Silva Manfredi, de 32 anos. O casal vivia junto há 6 anos e tinha uma filha de 3. Segundo a tia da vítima, Bruno Henrique nunca apresentou comportamento violento. Eles tinham, sim, brigas, mas é briga comum entre casais. Ela nunca chegou a relatar algum fato assim que ele foi agressivo com ela, né? E ele aparentava ser uma pessoa tranquila. A residência onde o crime aconteceu está fechada. A mãe do suspeito, que também mora no local, não foi encontrada. Segundo informações de um vizinho que não quis gravar entrevista, ele chegou a ouvir os gritos de Tainara e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram aqui na residência, eles encontraram Tainara caída e agonizando. Ela pedia ajuda e ainda chamava pelo nome do companheiro. Na casa da família de Tainara, onde familiares aguardavam o corpo da jovem, o sentimento era de revolta. Todos cobravam justiça para o crime. Nesse momento, o que nós estamos querendo é resposta. Por que um crime tão brutal dessa forma? Bruno Henrique está foragido. Um corpo foi encontrado por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira em uma lixeira na rua Presidente Kennedy, no Educandos, zona centro-sul de Manaus. Os catadores viram um lençol cobrindo alguma coisa pesada. Ao conferirem, encontraram o corpo com os pés e as mãos amarrados. A polícia foi acionada e o cadáver levado para o Instituto Médico Legal, onde vai passar por exame para identificar a causa da morte. E na madrugada de hoje, um homem foi assassinado com três tiros em uma casa de shows, no Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, o crime tem características de acerto de contas. Na entrada da casa de show, os rastros da confusão. Garrafas de vidro quebradas, muito lixo espalhado e grades no chão. Na madrugada desta segunda-feira, um homem, identificado como Rafael Henrique da Silva Lobo, de 26 anos, morreu após receber três tiros dentro de uma casa de show, localizada no bairro Santo Antônio. Policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária informaram que, num momento da festa, aproximadamente 3 mil pessoas estavam dentro do estabelecimento. Segundo informações de testemunhas, dois homens e uma mulher entraram pelo lado da casa de show e aproveitaram um momento oportuno, um momento onde estava acontecendo uma queima de fogos, para acabar disparando seis vezes contra a vítima. Desses seis tiros, três atingiram o Rafael. Um na cabeça e dois nas costas. Rafael morreu na hora. A vítima seria um dos donos da festa. Até o momento, a identidade dos suspeitos não foi identificada. Ainda segundo a polícia, o crime tem características de acerto de contas. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídio e sequestro. E o trio suspeito de matar cinco pessoas no município de Beruri foi preso em Manacapuru, ambos no interior do Amazonas. A população tentou lixar os três homens que invadiram a casa para roubar 14 mil reais, dinheiro que estaria sendo guardado pelo proprietário. O trio foi preso em Manacapuru na manhã deste domingo, depois de ser reconhecido por moradores da cidade. No momento da prisão, houve tumulto e a população revoltada tentou lixar os criminosos. Eles foram identificados como Antônio Carlos Ferreira dos Santos, de 22 anos, Marinilson Maciel dos Santos, de 18, e Pedro Maciel dos Santos, de 20 anos. Os dois são irmãos. Os três são suspeitos de matar cinco pessoas da mesma família, entre elas, três crianças de 2, 4 e 11 anos de idade, na última quinta-feira, na comunidade de Tapira, em Beruri, no interior do estado. Eles teriam invadido a casa da família para roubar. Lucivaldo de Oliveira, de 22 anos, foi o primeiro a ser morto, seguido da esposa Mônica Almeida, de 21. Uma das crianças foi morta no momento em que estava jantando na cozinha. Os três eram vizinhos das vítimas e costumavam a frequentar o bar da família. Segundo a polícia, eles confessaram que Lucivaldo andava falando na comunidade que possuía uma quantia no valor de 14 mil reais. Essa seria a motivação do crime. Os presos confessaram o crime, confessaram, inclusive, eles alegam que não localizaram o dinheiro, eles não localizaram, mas nós temos duas testemunhas oculares, que quando ouviram realmente o barulho, ouviram os gritos, eles entraram embaixo dessa residência, que é uma residência de assoalho de madeira, e pelas frestas, eles conseguiram ver os suspeitos usando as armas, ou seja, uma marreta e faca, e ainda neste momento, eles ainda viram a mãe sendo morta, e os suspeitos foram identificados por essas testemunhas. Depois de matarem a família, os criminosos ainda teriam jogado combustível na casa das vítimas para atear fogo e fojar o incêndio. É um crime bárbaro, um crime que revolta, inclusive, quando a nossa equipe retornou da comunidade, chegou em Beruri, sem os presos naquele momento, a população de Beruri já estava ali, já em multidão, tentando realmente, achando que eles iriam chegar, porque queriam fazer vingança. Os suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado e serão levados para presídios da capital. A seguir, campanha de vacinação contra a gripe H1N1 alcança 90% da meta de imunização. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto